Oi Quando eu caminho pela rua, assim, lado a lado com você Me deixas louca E quando escuto o som alegre do teu riso, que me dá tanta alegria Me deixas louca Me deixas louca quando vejo, pouco a pouco, mais um dia entardecer E chega a hora de ir pro quarto E escutar as coisas lindas que começas a dizer Ai, me deixas louca Quando me pedes, por favor, que a nossa lâmpada se apague Me deixas louca Quando transmites O calor Das tuas mãos É o meu corpo que te espera Me deixas louca E quando eu sinto Que os teus braços Se cruzaram em minhas costas Aí Desaparecem as palavras E outros sons E outros sons Enchem espaços Porque você me abraça E a noite E a noite E a noite Passa E me deixas Louca Sinto 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 Os teus braços Você me abraça E me deixas louca, 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 louca de amor por você. Feliz dia dos namorados. Eu sinto que teus braços se cruzaram em mim, as costas desaparecem as palavras. Outros sons enchem-me espaço, você me abraça, a noite passa, me deixas louca. Louca 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 Me deixas louca 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 Louca